Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa nossa primeira palestra sobre autoconhecimento vocal, introdução ao autoconhecimento vocal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o fato de você dispor do seu tempo para a gente estar juntos aqui e caso você não esteja assistindo ao vivo, porque eu vou também depois editar esse vídeo e colocar, disponibilizar ele no meu canal do YouTube. De qualquer forma, eu quero agradecer pela sua audiência e também a todos os que têm curtido os meus vídeos, quem tem compartilhado, quem tem comentado principalmente, é muito legal eu ver seu comentário, claro que o elogio é fenomenal, mas é muito legal o seu comentário mesmo, alguma coisa que acrescente ou que você acha que faltou eu dizer nos vídeos. Muito bem, vamos falar então sobre autoconhecimento vocal. Antes de falar, eu queria te contar um pouquinho da minha história e como que eu cheguei na conclusão da importância do autoconhecimento vocal. Eu sou músico profissional há mais de 30 anos, quase 32 anos, e eu sou cantor, sou compositor, sou produtor, eu sou cantor, compositor, compositor, guitarrista, violonista, já toquei em várias bandas, comecei minha carreira naquele período áudio do rock nacional nos anos 80, com uma banda muito bacana, que tocava em todo o circuito lá paulistano, mesmo circuito que tocava as bandas que ficaram famosas, tipo Legião Urbana, RPM, Titãs, eu tocava nesse mesmo circuito, inclusive cheguei a abrir shows na época dos Titãs, do Capital Inicial e tal. Ou seja, eu tenho uma história longa aí e não vou ficar contando exatamente a história da minha carreira para você agora. Mas ao longo desses 30 anos de carreira, chegou um tempo que eu queria começar a trabalhar a música de uma forma que não fosse só entretenimento, ou mesmo que não fosse só para passar uma mensagem, né? Porque eu sou de uma geração que era muito importante que as músicas contivessem mensagens profundas e tal. Então, chegou um ponto que eu pensei, eu acho que a música pode ir além dessa coisa simplesmente do entretenimento ou de simplesmente despertar algum tipo de sentimento nas pessoas. Porque a música é uma coisa muito mágica, né? A música é uma coisa que te transporta para outro lugar, às vezes para um lugar que não existe, às vezes para um lugar que, por exemplo, você teve uma música que marcou muito a sua vida em um determinado tempo, aí depois de um tempo você ouve essa música, você fala, caramba, você se sente exatamente naquela época, você é transportado para aquele sentimento que você tinha na época que você tinha naquela música. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Então, é... Sempre que eu percebia esse poder da música de nos transportar, de nos elevar alguma coisa superior do que a nossa vida cotidiana, eu tinha vontade de trabalhar a música de uma forma além, né? Uma forma além de simplesmente tocar pelas pessoas e tal. E até ser elogiado, ser apreciado por tocar bem, por cantar bem, etc e tal. E aí, mais ou menos dez anos atrás, eu comecei a dar aulas de canto. Eu já dava aulas de violão, já tocava, já compunha, produzia, etc. Mas eu não tinha estudado canto. Eu estudei canto há uns 16, 17 anos atrás, eu fui ter aulas de canto mesmo, porque eu comecei a cantar com mais frequência, né? Eu comecei a ser lead singer de uma banda, né? O cantor principal da banda, e a minha voz falhava, né? Eu senti falta de técnica, aí eu fui realmente estudar canto. Estudei com uma professora excelente, a Silvia Maria. E... E aí, depois dela, eu tive amigos professores que me deram toques, amigos professores de canto. Li muito a respeito, estudei bastante canto e fui desenvolvendo uma técnica própria. Isso há dez anos atrás, que eu comecei a passar os meus conhecimentos de canto, principalmente os conhecimentos da minha própria experiência. Além de todo o embasamento que eu tinha de técnica, eu ia passando para as pessoas a minha própria experiência. Ao mesmo tempo que eu comecei a dar aulas de canto, eu fiz um curso de musicoterapia, um curso de extensão numa universidade em Santos, estado de São Paulo. Eu fiz esse curso e esse curso me abriu muito para essa possibilidade de trabalhar a música de outras formas, né? Aí, na época, a gente montou um grupo terapêutico. Eu, a minha mãe, que é psicóloga, e um amigo nosso, o Jaime, que acabou virando nosso parceiro de banda também no Siddhartha. O Jaime, que era professor de dança, na época. Nós formamos um grupo, os três. A minha mãe, com esse know-how da psicologia, o Jaime, com o know-how do movimento, da parte psicomotora, e eu, com o know-how da música. A gente montou um grupo chamado Psicosonoridade, que a ideia era trabalhar a música de uma forma psicoterapêutica. E a gente fez uns trabalhos muito bacanas, fizemos trabalhos com a polícia militar, principalmente, que foi uma coisa, assim, que marcou muito a gente, fizemos palestras em universidades, etc. Fizemos bastante coisa, e o grupo teve seu tempo, a gente chegou num momento que se dispersou, e eu segui nesse trabalho, né, com o meu know-how de voz. Mas, antes disso, mesmo nas minhas aulas particulares de canto, eu já procurava trabalhar essa coisa da voz de uma forma terapêutica, eu já procurava conduzir, porque a maioria dos meus alunos não eram alunos que tinham a intenção de se profissionalizar. Não eram pessoas que estavam tendo aula porque queriam cantar para mojões, ou cantar em barzinho, o que fosse. Não, eram pessoas que queriam só cantar melhor por prazer. E aí eu via que existia nisso um potencial terapêutico também, porque aquele velho ditado, né, quem canta seus males espanta. Então, eu fui percebendo esse potencial terapêutico também da aula de canto. Aí, somado a isso tudo, a toda essa percepção e toda essa experiência, eu também comecei a me aprofundar em yoga, mais ou menos em 2007. Há nove anos atrás, eu comecei a praticar yoga por questões físicas, né, e aí em 2009 eu fiz um curso de aprofundamento e formação yoga. A vida foi me levando, na verdade não tinha intenção de fazer um curso de yoga, mas acabei fazendo, e aí eu entendi que o yoga é muito mais do que simplesmente... A maioria das pessoas acha que yoga é só aquelas posturas, né, o que a gente chama de asanas, né, mas o yoga é muito, muito mais do que isso, né, as posturas são 5% do yoga. O yoga é toda uma filosofia de vida, uma forma de encarar a vida, e o yoga se baseia muito no desenvolvimento através do autoconhecimento, ou seja, quanto mais você se conhece, se observa, quanto mais você se percebe, mais você se desenvolve, você se torna, digamos assim, uma pessoa melhor, não que você seja superior a ninguém, mas você se torna melhor para você mesmo, principalmente, e consequentemente, você se torna melhor para os outros. Então, chegou um ponto que eu acabei juntando todas essas ideias, a ideia terapêutica com a ideia do autoconhecimento, e assim eu cheguei nessa ideia do autoconhecimento vocal. Eu cheguei na ideia de que quanto melhor você conhece a sua própria voz, a voz pode ser uma ferramenta de autoconhecimento também, até porque dentro da tradição do yoga, o som, e consequentemente a música, é uma das formas mais diretas de você alcançar uma consciência superior. Então, através, juntando aí as ideias, através da sua voz, logicamente você também pode alcançar, por que não, uma consciência superior. E no caso, não estou nem falando de coisas místicas, espirituais, estou falando assim, de uma consciência superior de si mesmo, do seu próprio potencial. Bom, já te contei um pouquinho da minha história, então agora falando de autoconhecimento vocal mesmo. O que é o autoconhecimento vocal? Num dos meus últimos vídeos, eu falei sobre a estranheza que a gente tem quando a gente ouve a nossa própria voz. Realmente é complicado, até para mim mesmo, que já vivo a música, respiro música desde muito pequeno, a música é um negócio que sempre teve em mim, eu sempre tive, eu tenho a vocação da música, eu também já falei sobre vocação e talento no outro vídeo, eu tenho a vocação da música, como muitos têm, graças a Deus, e se você não tem a vocação da música, não tem problema, porque você pode ter o talento para a música, e o talento é o que pode ser desenvolvido. Enfim, então para mim assim, mesmo que uma pessoa que tenha a vocação para a música, eu sempre cantei, sempre gostei de cantar, às vezes que eu fui ouvir a minha voz gravada, era sempre meio complicado, era sempre requisito. E aí eu fui me acostumando com o tempo, tal, tal, tal. Por quê? Como eu já expliquei nesse vídeo que eu falo disso. Quando você ouve a sua voz, você está falando, por exemplo, eu estou falando, eu estou ouvindo a minha voz aqui, internamente, com o ouvido interno. Quando eu for ouvir ela gravada depois no vídeo, que eu vou ouvir, já vai ser outra voz, porque é a voz externa, né? É a voz que eu vou ouvir com o meu ouvido externo, já vai ser outra voz. O timbre vai ser diferente. Até uma das pessoas que comentaram esse meu vídeo, falaram assim, ah, mas depende muito, desculpa, eu não lembro o seu nome, se você estiver me assistindo, mas a pessoa falou assim, ah, mas depende muito do tipo de gravador que você está usando, ou do tipo de microfone. Claro, você está usando um microfone de mais qualidade, você vai ter uma fidelidade maior à sua voz como ela é realmente. Mas você pode usar o melhor microfone do mundo, ouvindo os melhores alto-falantes do mundo, e eu falo por experiência, porque eu tenho acesso a esse tipo de equipamento, você vai estranhar a sua voz de qualquer forma. Então, esse estranhamento, o que acontece? Hoje em dia, eu também falei nesse vídeo, nesses tempos de WhatsApp, principalmente de WhatsApp, você manda mensagem gravada e você ouve. Nossa, minha voz é horrível, né? Quando eu postei esse vídeo, muitas e muitas pessoas comentaram, ah, eu odeio minha voz, eu não suporto minha voz, tal, tal, tal. Isso é realmente um problema. E aí, o que acontece? É mais ou menos como você se olhar no espelho e não gostar de você. Você olha a sua cara no espelho e fala, ah, eu não gosto de mim. E aí, só que você sabe que você tem formas de melhorar a sua aparência. Você pode mudar seu corte de cabelo, você pode, se for mulher, você pode fazer uma maquiagem, você pode botar uma roupa melhor, você pode ir para uma academia e fazer musculação, sei lá, né, radicalmente você pode fazer uma plástica, né? Ou seja, você tem várias formas de melhorar a sua aparência e se gostar mais através dessa melhora. Mas aí, quando você ouve sua voz e não gosta da sua voz, você fala assim, caramba, como é que eu vou mudar minha voz? Não dá para fazer plástica na minha voz, não dá para eu maquiar minha voz, não dá para eu fazer academia para minha voz, ou seja, eu não tenho muitos recursos para melhorar a minha voz. Então, você pensa assim, né, inconscientemente, você pensa assim, cara, minha voz é horrível, então tem uma parte de mim que é horrível. E justamente é a parte que eu mais uso, né, você, para me expressar, é o que você usa para se expressar com os outros. Quer dizer, hoje em dia, nesse tempo de WhatsApp, de internet, a gente também se expressa muito escrevendo. Mas no seu dia a dia, e até mesmo no WhatsApp, etc., você se expressa falando, né? Ou seja, a sua forma de expressão mais corriqueira, você não gosta dela. E no seu subconsciente, está lá essa informação, eu não gosto da forma como eu me expresso. E o que isso vai causar em você? Vai causar um abalo na sua autoestima, um abalo na sua autoconfiança. Talvez você não perceba, né? Ah, você convive com isso, a minha voz é assim mesmo, e tal, tudo bem. Mas existe alguma coisa ali que está te incomodando e você não percebe, né? Às vezes, e tem gente que se incomoda mesmo, quando tem que falar muito, às vezes até evita falar muito, evita falar alto, porque não gosta da própria voz. Aí você acaba não expressando tudo o que você gostaria de expressar com a força e com a veemência que você gostaria de expressar, porque você não gosta da sua própria voz. Isso é um problema, né? Mas é um problema que tem solução. Eu juro pra você que tem solução. Só que o primeiro passo pra gente resolver esse problema é o mais complicado, que é você se acostumar com a sua voz gravada, né? Você tem que ir gravando a sua voz várias vezes e se acostumando com ela, entendendo o seguinte, essa é a minha voz. É mais ou menos como o corpo, né? O rosto, sei lá, você não gosta de alguma coisa na sua aparência. Dá pra melhorar? Por exemplo, eu não gosto porque eu sou muito magro, vou comer mais pra engordar, ou vou fazer uma academia pra ganhar massa muscular, né? Você tem esse recurso. Mas você sabe que você vai ter que fazer alguma coisa pra isso. Então, mas antes de fazer essa alguma coisa, você tem que entender que esse é o seu corpo, é com ele que você vai trabalhar. Então, ou você se conforma, esse é meu corpo mesmo, eu aceito como ele é, ou você vai trabalhar pra melhorar. Mas antes de trabalhar, você tem que entender. É este o meu corpo. Então, no caso da voz, é esta a minha voz. Então, é uma coisa que eu insisto muito com os meus alunos, às vezes eu tenho uma dificuldade terrível. Eu lembro de uma aluna adolescente que eu tive, eu comecei a dar aula pra ela, ela tinha 12 anos. E a menina tinha uma voz super bonita, tal. Aí, ela... Aí a gente gravou, tal. Aí ela se recusava, terminantemente, a ouvir a gravação. Ela ouvi uma vez, porque eu insisti muito, e não ouvi nunca mais. A gente parou de fazer aula, ela voltou a fazer aula comigo, dois anos depois, já com 14. Aí ela já estava mais acostumada com a voz dela, até a voz tinha encorpado mais, por causa da idade. Aí ela foi se acostumando, aí a gente foi gravando, ela foi ouvindo mais, e tal. E com o tempo, ela foi gostando mais da voz dela, até que ela passou a gostar da voz dela, que realmente, uma voz muito bonita, uma voz forte, assim e tal. Enfim, o caminho principal, a base do caminho do autoconhecimento vocal, é, logicamente, você conhecer a sua voz, o timbre da sua voz. Como eu falei nesse vídeo aí, nesse famoso vídeo, o que a gente estranha na nossa voz, em primeiro lugar, é o timbre. Então, no timbre, é a primeira coisa que, com o timbre, é a primeira coisa que você tem que se acostumar. É difícil. Realmente é difícil. Mas toda longa caminhada, como diz aquele provérbio chinês, toda caminhada de mil quilômetros, começa com o primeiro passo. Você sabe, você vai ter que andar mil quilômetros. Vai ser duro. E o mais duro é justamente começar. E esse começar é isso. Gravar a sua voz, ir ouvindo, e se afirmando, tá? Primeira coisa. Aí, a partir daí, a gente tem as ferramentas para trabalhar a voz. A gente tem exercícios de aprimoramento vocal, a gente tem o conhecimento do aparelho vocal, que eu vou falar daqui a pouco, né? E exercícios para aprimorar esse aparelhamento vocal. Então, hoje, eu vou te dar uma introdução de como conhecer sua própria voz, né? De como conhecer esse aparelho vocal para, pelo menos, talvez, começar a usar, ou pelo menos, começar a ter uma visão diferente dele. Então, muito bem, vamos falar o que é a voz. O que é a voz? Como é que ela funciona? Eu já postei um vídeo falando especificamente de uma das partes da voz, mas hoje eu vou falar da voz de uma forma inteira. Eu vou mostrar o aparelho vocal inteiro primeiro para você, depois eu vou mostrar, vou fazer uma comparação com o violão, que está aqui do meu lado, e aí eu vou te passar algumas dicas aqui para você usar melhor esse aparelho vocal. Então, vamos lá. A voz, ela é fruto do atrito, todo som, ele é o atrito de alguma coisa com alguma coisa que cria uma vibração no ar. Então, por exemplo, o som do violão, ele é o atrito do meu dedo, ou da palheta, o que seja, com a corda do violão. Esse atrito faz a corda do violão vibrar, e essa vibração é que cria o som. Se, por exemplo, a gente está falando de tambor, se eu bato um tambor, é o atrito da baqueta com a pele do tambor, que cria uma vibração na pele, essa vibração é o que faz o som. O som é sempre fruto de uma vibração, e o som é uma vibração. Então, a voz também, logicamente, é uma vibração. É a vibração do atrito do ar com as suas cordas vocais ou pregas vocais. Então, o ar sai dos seus pulmões, passa aqui pela sua garganta, pela sua laringe, e lá dentro você tem as pregas vocais, as cordas vocais. Quando você comprime, você faz um certo esforço, senão você faria som o tempo todo. Você faz uma compressão nas pregas vocais para que elas vibrem através do ar, e esse ar é o que produz o som. Basicamente, é isso. Agora, vamos estudar isso daqui passo a passo. O que faz o ar entrar e sair dos seus pulmões é um músculo. esse é a chave, tá? Esse é o ponto chave de tudo, de toda a técnica vocal que eu passo, esse é o ponto chave. O órgão que faz, eu vou levantar até um pouquinho aqui, o órgão que faz, esconder a barriga, o órgão que faz, que movimenta os pulmões, ele está bem aqui, no final das costelas, tá? Eu estou aqui nas minhas últimas costelas. Aqui por dentro, pegando todo o tronco, tem um músculo, tá? Tem um músculo aqui, que é o que movimenta. Quando eu puxo o ar, esse músculo ele desce. Quando eu solto o ar, ele sobe, tá? Esse músculo se chama diafragma, tá? O diafragma é o músculo responsável pela entrada e saída do ar dos seus pulmões. Infelizmente, com o tempo, né? Quando a gente nasce, a gente nasce respirando normal pelo diafragma. Com o tempo, a gente vai crescendo e tal, e talvez pela tensão do dia a dia, não sei, por vários fatores, a gente vai deixando de usar o diafragma, a gente vai usando mais, deixando de usar não, porque ele tem que funcionar, se os pulmões não se mexem, tá? Mas assim, a gente vai usando menos o diafragma, né? A gente usa menos e a respiração ela se torna uma coisa assim, meio peitoral, né? Então, a gente acaba perdendo muito do potencial da nossa respiração, porque a gente vai deixando de usar o diafragma. então, se o músculo responsável pela respiração é o diafragma, tá aqui, consegui pegar ele aqui na câmera, né? Ele tá bem aqui. Se eu uso ele menos, o que que acontece? A minha respiração tá deficiente, eu não tô usando todo o potencial da minha respiração, né? Então, isso daqui acaba, logicamente, se refletindo na voz, porque se a voz é o fruto do atrito do ar com as pregas vocais ou cordas vocais, na verdade, são pregas vocais, a gente chama de cordas vocais, porque se você olha, parecem cordas, mas na verdade, são pregas porque elas estão, elas são reentrâncias da parte interna da garganta. Então, se a sua voz, ela é fruto do atrito do ar com as pregas vocais, você vai concordar comigo que quanto melhor a saída do seu ar, quanto mais forte o ar sair de você, melhor vai ser, maior vai ser a potência e a qualidade da sua voz. Se o ar sai fraquinho, sai deficiente, menor é a potência e a qualidade da sua voz. Então, a gente, primeira coisa, tem que trabalhar o diafragma. Eu já vou mostrar para você como é que a gente faz uma respiração diafragmática. Então, vamos seguir aqui. Então, o ar sai, passa aqui pelas cordas vocais, elas vibram, aí elas ressoam no fundo do céu da boca. Esse som que foi produzido aqui, ele ressoa no fundo do céu da boca. E aqui a gente tem um órgão que é muito responsável pelo time da nossa voz, chama palato mole ou guela, vulgarmente conhecido como guela. Não vou falar dele hoje. Então, mas de qualquer forma, o som ressoa aqui, de certa forma se amplifica, eu já vou comparar isso tudo com o violão, e aí ele sai pela sua boca, ele é projetado pela sua boca. A gente tem um convidado aqui, o Cato, olha que bonito o meu Cato, ele está brincando com alguma coisa aqui, está louco para participar do vídeo. Então, Cato, participa do vídeo um pouquinho, vai-te embora. Está sempre presente. Muito bem, então, o caminho da sua voz é esse, você começa no diafragma, que é o movimento dos seus pulmões, aí está calor hoje, aí o ar sai dos seus pulmões, passa pela garganta, pela faringe, pelas cordas vocais, elas vibram, o som é produzido, ele ressoa no fundo do céu da boca e é projetado pela sua boca. Ou seja, todas essas etapas são importantes para que a sua voz, você tem que cuidar disso tudo, todo esse trabalho de desenvolvimento vocal para que você aprimore a sua voz e você possa usar melhor a sua voz, todas essas etapas são importantes, mas, eu repito, a mais importante de todas é a base, é o diafragma. Comparando agora a voz, só para fechar essa ideia aqui, comparando a voz ao violão, então eu tenho, por exemplo, a minha mão seria o diafragma, tá? o músculo, né? E a força que eu coloco no ar, a força seria a força do diafragma produzindo o ar. O movimento da minha mão seria, digamos, o ar, tá? Então, se eu toco as cordas fraquinhas, o som sai fraquinho, se eu toco forte, o som sai forte, né? A mesma coisa do diafragma, se você movimenta seu diafragma fraquinho, como a gente costuma movimentar no nosso dia a dia, isso é normal, não se culpe por isso, tá? A maioria das pessoas faz isso. Aí a sua voz é fraquinha, sai fraquinha, ou sai menos forte, menos potente que poderia. Se você trabalha o seu diafragma corretamente, claro, às vezes você faz muita força na garganta, e a sua voz sai forte porque você tá forçando a garganta, só que isso, você tá estressando as suas pregas vocais, você pode causar uma lesão, várias lesões e tal. Bom, não é, isso é um outro assunto. Enfim, você tem as cordas vocais, que seriam as cordas do violão, tá? A minha mão esquerda que faz as notas, seria essa musculatura aqui, né? Musculatura aqui interna da garganta que fecha e produz as notas nas cordas vocais, tá? E aqui o corpo do violão seria mais ou menos a sua boca, né? Você tem a parte interna aqui, que é a sua parte interna da boca, que é o que ressoa, faz a nota ressoar, porque a nota, ó, ela vibra aqui, a nota do violão, né? A corda, ela vibra aqui, o som vai lá pra dentro e sai. Ele sai amplificado por quê? Porque ele ressoa lá dentro, assim como ressoa dentro das bocas. E o bocal, que seria... Minha boca é meio torta, né? Que seria a sua boca, tá? O bocal seria a sua boca propriamente, tira os seus lábios, tá? Então é dessa forma que eu comparo a voz ao violão. A configuração é diferente, mas a mecânica é muito parecida. Legal. Deixa eu ver se chegou alguma mensagem aqui. Galera não tá muito afim de interagir, mas não tem problema. Tamo junto. Mano, oié, na boa. Então vamos falar agora do diafragma. E a melhor forma de você usar o seu diafragma. Primeiro você tem que entender que esse músculo do diafragma, ele... quando você puxa o ar, esse músculo ele vai pra baixo, tá? Ele vai pra baixo. Por isso que quando a pessoa faz, não sei se você já fez, se você já fez por acaso algum exercício de respiração diafragmática, é... falam pra... Ah, enche a barriga, né? Por quê? Porque quando o diafragma desce, ele pressiona esses órgãos de baixo e aí ele... a barriga enche, né? É uma coisa meio natural. Mas o lance não é... Não é que é necessário, absolutamente necessário encher a barriga. É necessário você sentir como se as costelas estivessem se expandindo, tá? Então, esses dedos aqui, o dedo médio, não vou fazer aquele gesto de palavrão, né? Você pega o dedo médio aqui, os dedos médios das duas mãos e coloca nas... Botei o gato aqui, que cheio de pedra. Bota aqui nas últimas costelas, tá? Dedo médio, tô curvando as minhas costas, não é o ideal, tá? Manter as costas eretas, isso é importante. Assim, outra coisa importante antes da gente fazer esse exercício, dá uma relaxada nos ombros, tá? Porque, como eu falei, a tendência nossa é respirar com o peito, né? E aí, respirando com o peito, a gente tensiona, acaba tensionando os ombros, tensiona a nuca, né? Isso é um dos motivos da gente estar sempre com essa parte do corpo tensionada e acaba às vezes, tem pessoas que acabam criando até lesões na cervical, de tanta tensão, ou pelo menos uma dor, né? Você não tem, às vezes, aquela dor na nuca, às vezes se mexe aqui, ui, dá até um choquinho, porque é muita tensão, né? Além do que, hoje em dia, a gente mexe muito em computador e tal, quer dizer, isso vai aumentando a tensão, mas a tensão começa na respiração, a gente, então normalmente se eu te falar, inspira, né? Inspira agora, inspira profundo, o que vai acontecer? Você vai fazer assim, isso é batata, com todos os meus alunos novos, alunos que começam a fazer aula e nunca fizeram esse exercício de respiração, 100% deles, com 100% deles acontece isso, você puxa o ar e, né? Eles puxam o ar tencionando aqui, aí eu tô toda hora falando, presta atenção nos ombrinhos, relaxa os ombrinhos, aí toda hora botando a mão no ombro, porque com o tempo vai tensionando, então, primeira coisa, é, deixa os ombros relaxados, né? Vamos dar uma relaxadinha nos ombros, tá? Gira os ombros pra frente, recorrer, gira os ombros pra trás, isso, sente aí, né? Às vezes até dói já de você, só de você dar essa mexida, é um negócio que você nem tá, não tá acostumado nem a mexer seus ombros, né? aí dá uma mexida assim, ó, meio que sensualizando, né? Um lado e o outro, tal, beleza, e aí, dá uma tensionada mesmo, tensiona bem e solta, mais uma vez, tensiona e solta, pra terminar, última vez, tensiona e solta, tá? Então, ó, isso aqui, bem quietinho, presta atenção, tá? Então, vamos lá, voltando aos dedos médios, nas últimas costelas, sente aí as últimas costelas, coloca bem em cima das últimas costelas, lá embaixo, tá? É exatamente nesse ponto do seu corpo que é o diafragma, só que o diafragma tem um problema, né? O diafragma é um órgão muito interno, né? O músculo que tá lá dentro, não dá pra você encostar nele, não tem como, a não ser que você faça um furo na sua barriga, a gente não vai partir pra essa violência. Então, não tem como, mesmo que você seja muito magrelo e coloque a mão aqui, você não tem como chegar no diafragma, ele tá muito lá dentro e ele pega toda a extensão do tronco aqui. Então, a única forma de você sentir o diafragma, uma forma bacana, é você fazer rei, rei, faz rei, contraindo a barriga, toda vez que você fizer rei, você contrai a barriga. Tenta fazer aí comigo, igual, rei, 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 deixa eu levar aqui pra te mostrar, ó, rei, 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 tá? Então, quando você faz esse rei, você consegue sentir aquele soquinho lá dentro, lá no meio, bem no meio do seu tronco, lá dentro, é ali que tá o centro do diafragma. Vamos agora tentar sentir esse movimento diafragma. Ombrinhos, relaxado, sempre, tá? O rosto também, tenta não tensionar o rosto, né? A gente tá aqui descontraído, conversando uma boa. então, mantém tudo relaxado, o rosto, e o corpo todo, relaxa tudo, porque a gente só vai fazer força mesmo com esse músculo que se chama diafragma, tá? Então, vamos lá, os dedos aqui, você vai inspirar, e sente, ó, eu não tô curvando as minhas costas pra frente, tá? Eu tô mantendo a coluna ereta lá atrás, ok? as costas estão, tá vendo? Aqui, ó, eu puxo o ar, de lado dá pra ver melhor, vou até levantar um pouco. Puxo o ar, minhas costas, tá vendo? Essa curvatura é a curvatura normal delas, tá? Das costas, não tô fazendo, quando eu puxo o ar, eu não tô indo pra frente, tá? Então, mantém a coluna ereta, da forma que você consegue colocar, e aí eu puxo o ar, enche, solto o ar, vocês veem que a minha barriga realmente encheu, né? Tô até revelando aqui, aqui o meu lado meio barrigudo, não tem problema, né? Isso, né? Isso é o autoconhecimento corporal. Então, você puxa o ar, o que que acontece? Presta atenção na minha mão, tá vendo? Quando eu puxo o ar, é como se as costelas estivessem expandindo, ó. E na verdade, elas estão expandindo. Então, essa é a ideia. quando o diafragma vem pra baixo, dá uma... Porque as costelas, elas têm uma certa mobilidade, pequena, mas tem. Então, você puxa o ar, as costelas, elas dão uma abridinha, assim. Essa é a forma mais correta que você sentir o diafragma. É interessante, a barriga é, porque a barriga tá ali pertinho. Mas, principalmente, você tem que sentir nas costelas o diafragma, tá? Então, você puxa o ar, as costelas meio que ar. Você solta o ar, você pode até dar uma empurradinha aqui, ó. Puxa o ar, puxa pelo nariz ou pela boca, eu recomendaria mais pelo nariz, tá? Então, vamos lá. Solta, puxa o ar. Quando você solta, dá uma apertada mesmo, tá? O que que acontece? Quando você solta, você contrai o diafragma lá dentro pra ele empurrar o ar dos seus pulmões. Esse é um exercício que eu recomendo você fazer bastante, pra você ter essa consciência do seu diafragma. Se você fizer ele constantemente, geralmente, eu recomendo pras pessoas fazerem ritmado, né? Então, você, vamos fazer um pouquinho ritmado só pra você entender. Porque aí você tem também um outro trabalho meio de musculação no diafragma. Então, vamos fazer assim, quatro tempos a gente expande, né? A gente puxa o ar em quatro tempos e solta em quatro tempos, tá? Mas, ó, presta atenção nos ombrinhos, na nuca, no rosto, dá um sorrisinho, né? Você está feliz, tá? E dá uma relaxada geral, tá? Relaxa, relaxa geral, beleza. Vamos lá, ó. Coloca as mãos ali, naquele mesmo lugar. Vamos contar quatro tempos. Então, expande. Um, dois, dois, três, quatro. Puxa. Um, dois, três, quatro. Solta. Um, dois, três, quatro. Apertando. Puxa o ar. Um, dois, três, quatro. Expandiu, solta. Um, dois, três, quatro. Tá? Esse é um exercício básico. Se você faz durante um tempo só desse jeito, puxando mesmo o ar, usando corretamente seu diafragma, só com isso, já dá uma onda aí. Você já, uh, fica meio tonto, dá um baratinho aí. Por quê? Você está oxigenando o seu cérebro mais do que o normal, né? Mais do que você normalmente oxigena. Então, é natural isso acontecer. Não sei se você já percebeu, às vezes eu estou aqui na minha casa, né? E passo os caras de bicicleta, uh, uh, gritando, tal, tal, tal. Bom, mas todos esses caras se empolgam andando de bicicleta, né? Se você anda de bicicleta ou já andou, ou faz corrida, ou nada, são exercícios aeróbicos, ou seja, você está trabalhando a sua respiração de uma forma diferente. Isso faz, todos esses exercícios, principalmente se você força um pouquinho, você trabalha a sua respiração de uma forma muito mais expansiva. E aí você oxigena mais o seu cérebro. Isso dá uma onda, dá um barato aí, dá um, uh, um negócio bacana. Né? E você percebe que não precisa de droga nenhuma. A droga é o ar em si. Só com o ar você já fica doidão, já fica doidona. Então, esse exercício de diafragma, né? Esse exercício de respiração diafragmática, pode te dar isso. E se você ficar muito tonto, muito tonto, opa, dá uma parada, porque você pode até sair de órbita aí. Né? Então, você pode fazer esse exercício de uma forma ritmada, pra ir se acostumando com esse trabalho de diafragma. E aí, o que que eu recomendo? De você fazer, sempre, você começa, né? No mesmo tempo, de inspiração, expiração, depois você amplia a sua expiração. Né? Você continuar no 4, pra inspirar, e você solta em 8, por exemplo. Né? Vou fazer um pouquinho aqui, ó. Inspira. 1, 2, 3, 4, né? Abriu, encheu, solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira. 1, 2, 3, 4, solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tentei até o final, mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3, 4, enche, solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, o que que acontece? Com essa expiração? Primeiro lugar, isso é uma forma de você acalmar a sua mente, né? Quando você expira no tempo maior, você tende a acalmar a sua mente, o seu corpo, tá? Porque, por exemplo, se você tá numa situação de muito perigo, a tua tendência é respirar assim, você puxa mais rápido que você solta. É uma coisa instintiva, é como se você falasse, eu preciso de muito ar porque eu preciso sobreviver, né? E quando você faz o contrário, você tá fazendo o contrário de você estar numa situação de tensão extrema, você tá entrando numa situação, você tá forçando, você tá pedindo pra que tudo se acalme, tudo fique mais tranquilo. Então, essa é uma dica não só de exercício, de diafragma, como de exercício também pra você encontrar um estado mais tranquilo, mental, emocional, etc e tal. Sempre prestando atenção nos ombrinhos, na nuca, né? Distensionar tudo e, logicamente, claro, olhando pra frente, tá? Porque se você respira assim, olhando pra baixo ou olhando pra cima, você tá desvirtuando o caminho aqui da sua garganta, né? Do arco. Você tem que deixar o arco ir reto, né? Então, é legal você tá assim, como eu tô olhando pra você. Então, legal, essa coisa de você expirar um tempo maior, tem uma outra vantagem, que é você tá trabalhando como se fosse uma musculação, né? Porque isso aqui é um músculo, o diafragma é literalmente um músculo, como, por exemplo, o bíceps aqui, né? Olha, meu bíceps super desenvolvido, né? De músico, né? Bíceps de músico geralmente é assim. Então, se eu quero, por exemplo, trabalhar meu bíceps, né? Em termos de musculação, pra ter um desenvolvimento dele, o que eu vou fazer? Eu puxo o peso rápido e vou soltando devagar, ó. Eu tensiono o bíceps e aí eu vou soltando devagar, né? Pra quê? É assim que eu vou desenvolver esse músculo, tá? Eu puxo ele rápido, segurei aqui o peso e aí eu vou soltando mais devagar. A mesma coisa a gente faz pra desenvolver a respiração. A gente puxa o ar num tempo, não digo rápido, mas... Você puxa num tempo e solta num tempo menor. Tensionando, porque você vai trabalhando esse músculo pra ele tensionar, né? Pra ele tá tenso enquanto o ar tá saindo. Você tem que cumprir todo aquele tempo, né? De saída. E é legal você ir aumentando cada vez mais. A gente fez 4 por 4, 4 por 8. Faz 4 por 12 ou por 10 que seja, né? Se você não aguenta 12. Mas vai tentando expandir cada vez mais. Quanto mais você consegue expandir, mais controle você tem no diafragma. Ou seja, melhor preparado tá esse músculo, né? Só finalizando a história do diafragma, é muito importante também não só trabalhar o diafragma em momentos específicos, né? Ah, agora eu vou fazer exercício de respiração diafragmática. Digamos que você se propõe a fazer isso 10 minutos por dia, 3 dias por semana. Vai. Eu quero desenvolver meu diafragma pra ter uma respiração melhor. Eu sei que isso vai me ajudar a ter uma voz melhor. Legal. Isso é ótimo. É maravilhoso. Mas, além disso, é legal você tentar ter consciência do seu diafragma o tempo todo. O tempo todo é modo de dizer. Sempre que você estiver falando, né? Eu procuro ter muito isso. Enquanto eu tô falando com você aqui, eu tô percebendo que meu diafragma tá tensionado. Parei de falar, o diafragma relaxou. Eu volto a falar, eu tensiono meu diafragma. Que é pra quê? É pra quanto mais eu sustento a minha voz aqui, né? Quanto mais eu sustento a minha voz no diafragma, menos eu estresso as minhas pregas locais. Menos eu estresso a minha garganta. E isso me dá mais longevidade. Vai dar uma longevidade maior pra minha voz. E uma potência maior também pra minha voz. Então, se você puder, né? Na hora que... Digamos que você... Primeiro você tem que chegar numa consciência do diafragma, né? Primeiro você tem que... Opa, deixa eu dar o cabelo aqui. Primeiro você tem que ter realmente consciência plena do diafragma. Ele tá... Você sentir mesmo, né? Faz o rei, rei, aquele rei contraindo, né? Rei, rei, contraindo a barriga. E essa coisa de colocar os dedos e sentir mesmo. Ele expandir e contrair quando o ar sai. Com o brilho relaxado. Sempre olhando pra frente. Você tá com a consciência do diafragma? Pô, consegui localizar, consegui sentir meu diafragma. É meio difícil. Como eu falei, é um órgão muito interno. Mas com o tempo você vai acostumando. Consegui sentir meu diafragma. Aí, pô, você tá conversando com alguém... Eu sei que às vezes é muita informação. Você tem que falar o assunto que você tem que falar. Ao mesmo tempo prestar atenção no músculo daqui dentro. Mas tenta. Tenta. Presta atenção se você tá falando. Ou fala sozinho. Vai cantar. Canta uma música no chuveiro. Uma música qualquer. E tenta cantar essa música tensionando aqui. Puxa bem o ar antes de começar a cantar. E vai cantando, tensionando aqui. Uma forma até mais agradável do que falar com alguém conversando com alguém. Descontraidamente e tal. Presta atenção se você tá realmente com consciência do seu diafragma. Então, só... Agora a gente já tem consciência do diafragma. Isso é lindo, maravilhoso. Aí a gente tem as pregas vocais. Então, como eu falei. Acabei de falar. Quanto mais você coloca força aqui, menos você coloca força aqui. Então, eu não sei. Tem alguns cantores. Eu vou citar nomes aqui. Uns cantores famosos. Que provavelmente não tiveram um condicionamento vocal. Que já tinham toda essa vocação. Esse mega talento pra cantar. A voz forte, naturalmente. Mas não tiveram um condicionamento. E você pode perceber. Eu tenho certeza que daqui pra frente você vai começar a perceber isso nos cantores que você gosta. Nas cantores que você gosta. Alguns usam tão pouco diafragma e tanta força aqui. Que o pescoço até incha. Parece que vai explodir. Me dá assim uma angústia muito grande de ver esses cantores cantarem dessa forma. E alguns, inclusive, a idade tá chegando. Estão perdendo a voz. Estão ficando com problemas sérios. Por quê? Por falta de técnica. De usar a força onde ela tem que ser usada. Aqui embaixo. Então, acaba usando a força aqui demais. Acaba estressando muito essa parte. E chega uma hora que a voz vai embora. Não tem jeito. É claro que existem outras coisas que fazem a voz se desgastar. Por exemplo, o álcool. Sem querer ser contra quem bebe. Beba sua cerveja, seu whisky. Fique à vontade. Mas não é legal você beber quando você vai cantar. Por exemplo. Por quê? Porque o álcool resseca. É por isso que quando você tá de ressaca, você acorda do seguinte, com a boca seca. Porque o álcool, ele resseca o nosso corpo. Ele absorve, não sei direito dizer como, mas ele absorve líquido do nosso corpo. Então, o álcool acaba ressecando também as cordas locais. Então, quando as cordas locais estão ressecadas, elas se atritam mais. É por isso que nos Estados Unidos tem aqueles cantores que se chamam de bourbon voice. O bourbon é o whisky americano. Aquele whisky feito de milho. Tem o Jack Daniels, o famoso Jim Beam. E lá naqueles cantores de blues, chamam de bourbon voice. Que é a voz de bourbon. De whisky. De cara que toma muito whisky. Ficar com aquela voz rouca. Que é até bonito. Não deixa de ser bonito. Mas é uma voz gasta. Porque é muita secura e muito atrito nas cordas locais. E com o tempo, a voz vai gastando, gastando e vai embora. Também, o gelado não é legal você não tomar gelado em qualquer momento do seu dia. Mas quando você vai cantar, não é legal tomar gelado. Porque você... É como se você está cantando. Isso aqui está aquecido. Você joga gelado, você dá uma espécie de choque térmico. Então, isso também não é legal. Uma coisa que também dizer que não é legal, mas eu sou suspeito, que eu uso bastante, que é o café. Eu tomo bastante café. Mas o café também, a cafeína, ela dá uma ressecada também nas pregas vocais. No caso, a cafeína é uma coisa mais leve. O que você pode fazer, se você for falar muito... Aliás, isso eu recomendo muito mesmo, sabe? Se você for falar, estiver falando muito... Se você é uma professora, um professor, né? Ou você vai fazer uma palestra, você vai falar muito. Ou você vai cantar profissionalmente, num karaokê e tal. Muito, né? É muito importante você hidratar sempre. De preferência, água na temperatura ambiente. Vai. Um pouquinho. Não pode ser muito gelado, porque você não dá esse choque térmico que eu falei. Água, assim. De preferência, na temperatura ambiente. Um pouquinho menos que a temperatura ambiente. Mas bem pouquinho menos. Você sempre hidratar, por exemplo, vai cantar uma música, entre uma música e outra, você manda água pra dentro. Você vai falar, a cada cinco, sete minutos, toma um golinho de água. Uma coisa que eu não fiz até agora, eu vou tomar um golinho de água por falar nisso. Isso é bem importante. Exatamente em cima do estômago, né? Então, se você está com o estômago cheio, você está ali usando o diafragma corretamente, você pressiona o estômago, né? Então, não é bom estar com o estômago cheio. Se eu for cantar, se eu for falar. E quando for hidratar a sua garganta, tomar bem pouquinho água, né? Golinho em golinho, né? Não vai se chapar de água, porque aí vai acabar enchendo o seu estômago. E vai acabar dando essas reações aí, por causa do uso correto no seu diafragma. Aí tem, né? A gente tem o resto do aparelhamento vocal, tem a ressonância aqui dentro, tem a articulação. Eu não vou entrar nesses métodos agora, eu vou deixar isso daqui para a semana que vem, né? Porque senão a gente esgota esse assunto de introdução. A gente ainda tem muito, muito para falar. Na semana que vem, como eu falei, eu tenho uma surpresinha bem bacana para você. É um presente que eu vou te dar. Até hoje, escreveram para mim, quando eu postei sobre essa palestra. Ah, dia 16 é dia da voz. Dia 16 de abril é dia da voz. Você vai dar algum presente? Eu nem sabia que dia 16 de abril é dia da voz, né? Obrigado por você que me informou. Mas, coincidentemente ou não, eu já tinha um presente programado para dar para você. Dia 13 de abril, que vai ser a data da minha próxima palestra. Anote aí na sua agenda, a gente já tem esse encontro marcado. No dia 13 de abril, nesse mesmo horário, ou seja, daqui a uma semana, 13 de abril, quarta-feira, às 20 horas, a gente tem esse outro encontro marcado. Que a gente vai continuar a falar de autoconhecimento local. Vou falar mais um pouquinho da voz, dessa parte mais superior aqui da voz. E aí, logo depois, eu vou lançar esse presente aqui para você, que é uma coisa muito bacana, que eu demorei bastante tempo para desenvolver. É fruto, assim, de muito estudo e eu tenho certeza que você vai gostar. Isso é uma coisa bem interessante para você se conhecer um pouquinho mais. Mas, segura aí sua curiosidade, isso é só para o dia 13. Na verdade, dia 14, né? Aparece dia 13, eu vou lançar logo depois, mas provavelmente só vai ao ar no dia 14. Para finalizar, eu vou dar uma palhinha aqui, né? Uma palhinha, né? Vou fazer um mini show aqui para você. Porque eu quero que você perceba a diferença, né? Você provavelmente já percebeu um desses cantores famosos aí que eu falei, já deve ter lembrado de alguns. Esses que cantam mais com a garganta, que enxergaram, parece que o cara vai explodir, né? Mas eu quero te mostrar, eu mesmo fazendo, eu cantando das duas formas. Eu vou cantar mais com a garganta, primeiro, né? Mais forçando a garganta, botando mais força aqui e não usando praticamente diafragma. Para mim é meio complicado, porque assim, o uso de diafragma já é muito automático para mim, né? Eu já tenho muito, isso daí é muito condicionado. Mas eu vou tentar cantar mais com a garganta e depois mais com diafragma. É uma música que faz parte do repertório da minha banda de covers, ou The Classics, né? A gente toca só músicas dos anos 60, 70 e 80. E é um clássico dos anos 70, internacional. E o interessante é o seguinte, esse tom aqui é o tom original da música, o tom que eu vou tocar. É o tom original e não é um tom adequado para mim, né? Uma coisa que eu sempre falo, né? Eu já falei isso em um dos meus vídeos também. Cante no seu tom. É muito importante você cantar no seu tom, tá? Descobrir qual é o seu tom de voz e cantar no seu tom. E não no tom original da música, que às vezes não tem nada a ver com o seu. É por isso que você acaba às vezes desafinando. Você canta num tom que não é o seu e aí você não alcança, não consegue chegar lá, né? Então é importante você cantar no seu tom. Essa é uma das poucas músicas que eu canto fora do meu tom, num tom um pouco acima do meu. Mais ou menos um tom, um tom meio acima do meu tom normal. Porque, né, como é só uma ou duas músicas que eu faço um pouquinho fora do meu tom, não dá para encarar. Se eu estou com a voz muito prejudicada, eu nem canto essa música nesse tom. Mas assim, por alguns motivos e de outros músicos da banda, tal, 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 que eu acabei mantendo esse tom original, eu consigo alcançar, né? Mas força um pouquinho a minha voz. Então por isso que eu escolhi essa música. Porque se você usa a garganta, eu realmente vou forçar a minha voz, tá? Então vamos lá. Eu vou cantar um trechinho da música até o refrão, forçando a minha voz, né? Usando a garganta. Se eu tossir, me perdoe, porque vai rasgar mesmo. E depois eu vou cantar com o diafrago. 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 Ou seja, eu usei garganta total aqui, né? Fiquei até meio parecido com o Axl Rose ali, né? Existem pessoas que cantam assim, de um jeito rasgado, sem forçar tanto, porque são pessoas que já têm um aparelhamento aqui, gargantal, vamos dizer assim, que já é assim, né? Tipo o Rod Stewart, o Axl Rose, o Axl Rose eu não sei se... Se a voz dele é assim, normal, se ele força, mas Rod Stewart e o Steven Tyler, do Aerosmith, tô falando de cantores internacionais, né? Aqui no Brasil, no momento, não me ocorre ninguém que tem uma voz assim, rouca, naturalmente rouca, né? Ou seja, a voz da pessoa já é assim, naturalmente. Então, às vezes, não é questão que a pessoa tá forçando, né? Forçando demais a garganta. A voz da pessoa é assim. Mas são vozes raras, tanto que são vozes que se destacam. Tem algumas vozes... O Sil, também, que é um cara que eu sou muito fã, ele tem uma voz rouca, assim, naturalmente rouca. Bom, enfim, agora eu vou cantar com a minha voz normal, usando o diafragma, tá? Lembrando que esse tom é um tom um pouquinho exigente, um pouquinho acima do meu tom natural. Bom, enfim, agora eu vou cantar com o diafragma, tá? Vocês veem que a coisa ficou muito mais suave. mais leve, né? E mais melódica, né? E vocês veem que eu cantei com muito mais conforto, né? Uma vez, assim, um dos elogios mais bacanas que eu recebi na minha carreira foi o dono de uma casa noturna que eu tocava, que falou assim, caramba, cara, você canta sem fazer força, né? Que realmente, por quê? Porque eu faço força com o diafragma. Não faço força com o diafragma. A maioria não, vai. Mas muitas pessoas que não estudaram técnico, ou não atentam, até estudaram, mas estudaram técnicas que não dão ênfase pro diafragma, né? Acabam forçando muito aqui, aí é aquele cara que canta assim, fazendo careta. E não é careta de emoção, é careta de força. Careta de emoção é outra coisa, né? O pessoal tá aqui fazendo careta porque tá forçando mesmo, porque o negócio tá chegando no limite ali, né? E não é bacana, né, você forçar seu corpo. Da mesma forma, por exemplo, voltando a falar de musculação. Você faz musculação e pega um peso muito maior do que você aguenta, sem tomar aqueles cuidados que os bons professores de musculação vão te recomendar, que é justamente usar essa parte do corpo, onde tá o diafragma até, né? Você tensionar aqui, porque aí, tensionando aqui, você tem uma sustentação maior da sua coluna, você mantém a coluna reta, aí sim, você vai levantar o peso, né? Se você for levantar um peso maior do que você consegue, sem segurar aqui essa musculatura, né? E a musculatura dos glúteos, né? Que no yoga a gente chama de mula bandha, que são os glúteos, e o dhyana bandha, que é essa musculatura aqui do plexo solar. Se você não tem essa sustentação, né? Não tensiona corretamente essa musculatura, pra depois puxar um peso. Principalmente se o peso for maior do que você costuma sustentar, o que que acontece? Você lesiona a sua coluna, você tem uma distensão muscular, né? Então, da mesma forma, a gente tá falando de músculos aqui, a gente tá falando de corpo. A gente tá falando de corpo humano. Então, é isso, né? Eu acho que, eu espero que essas dicas todas sejam proveitosas, pra você aproveitar melhor a sua voz, porque isso é a base, né, de um avanço na sua voz, no seu encorpamento vocal, porque a partir dessa base é que você vai começar a aprimorar a sua voz, né? Mas antes de tudo, você tem que se acostumar com ela, como ela é hoje. Porque a partir dessa base que você tem hoje, da sua voz, o que ela é hoje, você vai ter um desenvolvimento. Primeiro é aceitar, sua voz é essa. Aí, a partir daí, você vai começar a desenvolvê-la. E esse desenvolvimento começa, principalmente, pelo diafragma, tá? Bom, era isso que eu tinha pra te dizer hoje, nessa nossa primeira palestra, na introdução ao autoconhecimento vocal. lembrando que, como eu falei no começo, a sua voz é a sua principal forma de expressão. Então, se você não gostar dela, provavelmente você vai ter restrições pra se expressar completamente, convenientemente. Então, por que não aprimorar essa forma de expressão? Por que não começar a gostar e usar essa forma de expressão da melhor forma possível? É por isso que eu acho que o autoconhecimento vocal e o autoaprimoramento vocal é fundamental pra você se aprimorar como pessoa, tá? Pra você ter um ganho na sua autoestima, na sua autoconfiança e, consequentemente, ter uma melhor qualidade de vida. Esse é o foco principal do meu trabalho. É que as pessoas comecem a gostar mais de si mesmas. No caso, através da voz, que é a minha área. Ou através também do... Quando elas vêm, conseguem tocar um instrumento. Mas aí é uma outra história. Não tá falando de voz. A voz é um instrumento com o qual você nasceu. Então, e é um instrumento que você vai usar a vida inteira. Então, por que não usar cada vez melhor esse instrumento? Não tô falando que você vai ser um cantor, uma cantora profissional. Mas você fala todo dia. E se você gosta de cantar, mesmo que no karaokê ou para os seus amigos, você vai querer cantar melhor. Então, eu acho legal você encontrar esse aprimoramento da sua voz. Existem muitos professores bacanas aí. E existe toda essa metodologia de autoconhecimento vocal. Ok? A gente tem um encontro marcado no dia 13 de abril, às 20 horas, a minha segunda palestra, complementando todo esse assunto de aparelhamento vocal. Eu vou falar mais algumas coisas pra você sobre autoconhecimento vocal, mais umas dicas. Eu espero que tudo que eu falei tenha sido bem proveitoso pra você. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube. Eu vou tirar ele do ar imediatamente quando terminar. Mas depois eu vou editar e vou deixar ele disponível aí pra você poder assistir de novo. e caso tenha alguma coisa que você tenha perdido, você pode retomar e assistir. E eu espero, uma vez, que seja bem proveitoso pra você. Quero agradecer muito, muito mesmo pela sua audiência. você que segue a minha página, a Música em Você, no Facebook, o meu site mesmo. Pra você que curte meus vídeos, você que comenta, você que compartilha. Agradeço muito mesmo. Eu tô muito feliz, eu tô muito satisfeito de poder compartilhar esses meus conhecimentos com você. Tá legal? Então, uma ótima noite pra você, um ótimo final de noite. e a gente vai se falando. Se quiser mandar e-mail, WhatsApp, ainda a respeito, fazendo perguntas, eu tô à disposição, né? Mesmo a gente não tendo interagido ao vivo, a gente pode conversar depois por e-mail, por WhatsApp ou no Facebook, tá? Vai ser bem legal. Por favor, até peço pra você mandar mensagem pra me dizer o que você achou desse vídeo. Ok? Por favor, deixe seu comentário. E se você estiver assistindo ele gravado, deixe seu comentário aqui. por favor, é muito importante a gente poder ter essa interação. Tá legal? Então, um ótimo final de noite pra você. Muito obrigado e até semana que vem. Valeu.